Hoje a professora do Departamento de História, Ana Heloísa Molina, está aqui no estúdio da TV UEL para falar das propostas da Chapa 1, que concorre às eleições para a direção do Centro de Letras e Ciências Humanas. A professora é vice na Chapa formada com Viviane Baggio Furtoso, docente do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. A professora Viviane Baggio não pôde comparecer a entrevista. A eleição no CLCH terá a Chapa Única. Conforme foi acordado com a Chapa, a entrevista será composta de duas perguntas e uma mensagem de encerramento. A candidata terá até dois minutos para cada resposta e um minuto para as considerações finais. O tempo será controlado pela estagiária Cátia Peruzzi. Candidata, por que a Chapa 1 quer administrar o CLCH? Queremos pensar de forma coletiva, numa construção coletiva, em ações que valorizem o cotidiano, tanto dos servidores, quanto dos docentes, quanto dos alunos que circulam no CLCH. E, dessa forma, promover um espaço de maior convívio cultural, de maior integração na comunidade interna do CLCH. E quais são as propostas da Chapa? Nós temos duas frentes a lidar. A primeira, externa, junto com a reitoria, para que pressionemos o governo estadual na contratação de servidores e docentes, no quadro já desfalcado tanto pelas aposentadorias, quanto também pelas exonerações, ou então o não chamamento desses concursados. E, de outra perspectiva, levar à comunidade londrinense e ao nosso entorno também, a divulgação dos nossos projetos de pesquisa e extensão, e, dessa forma, criar uma rede de diálogo maior, afinal, eles que são o nosso objetivo, a integração com a comunidade. Na perspectiva interna, seria retomar no CLCH o espaço de convívio com alunos, funcionários, com docentes, e, dessa forma, promover mais atividades culturais e, também, uma maior integração dos projetos que já são desenvolvidos no CLCH. A senhora tem um minuto para as considerações finais. Essa proposta foi construída de forma coletiva, tanto com os servidores, os funcionários, quanto com os alunos, com os zeladores, com os professores. Então, a partir dessa base que foi apresentada, como as ações e as demandas que pretendemos desenvolver nesses próximos quatro anos, A ideia seria chamar essas mesmas pessoas que habitam, que circulam no CLCH, também sugerindo outras propostas, outras ações que possam revitalizar o centro de humanas. Ou seja, a ideia é a valorização do humano, que é o nosso bem mais precioso. A TV UEL parabeniza a Chapa pelas propostas e agradece a professora Ana Heloísa Molina pela entrevista. Lembrando que as eleições serão no dia 13 de setembro. TV UEL nas eleições para os Centros de Estudos 2018. TV UEL nas eleições para os Centros de Estudos 2018.